E aí, tudo bem? José Andrade aqui. Não sei se você está lembrado, mas no último vídeo que eu te enviei, eu contei uma história de uma advogada que comeu barriga em uma audiência que participou comigo. Ela confundiu os procedimentos, estava acostumada com o procedimento da Justiça do Trabalho e achou que na Justiça comum ela não precisaria apresentar o rol de testemunhas antes da audiência e com isso ela acabou fazendo com que o cliente dela perdesse um direito muito importante. E nesse vídeo, nesse último vídeo que eu te mandei, eu prometi que eu voltaria trazendo para você um paralelo entre os procedimentos existentes para que você também não cometa o mesmo tipo de erro, para que você não acabe fazendo confusão de procedimentos, perdendo um prazo para rolar testemunhas e etc. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre as audiências da Justiça comum, cível, e do Juizado Especial cível. Pode ser que você advogue na Justiça comum e eventualmente tenha um processo no Juizado Especial ou o contrário, é muito importante então que você conheça as principais diferenças para que você acabe não prejudicando os interesses do seu cliente. Vamos lá então? A primeira diferenciação que eu anotei aqui para poder trazer para vocês. A Justiça comum, você sabe que existe um procedimento chamado de procedimento comum, que ele é aplicado na maioria dos casos. E também existem vários procedimentos especiais. Já no Juizado Especial, o procedimento é único. Previsto na Lei nº 9.099, você vai encontrar a forma de proceder do começo do processo até o final, lá na Lei nº 9.099. Já na Justiça comum, pode ser que em determinado tipo de ação que você vai entrar, o procedimento não esteja previsto lá no CPC, mas esteja previsto em uma lei especial. Como por exemplo, uma ação de alimentos. A ação de alimentos tem um rito processual completamente diferente do que nós vamos falar aqui hoje. Então hoje o paralelo que eu vou trazer é do procedimento comum, da Justiça comum, e o procedimento único do Juizado Especial. Vamos lá. A primeira diferença que eu anotei aqui. Na Justiça comum, você pode ter, no procedimento comum, até quatro tipos de audiência. Exatamente. Com um novo CPC, duas novas audiências foram criadas. Segundo o artigo 300, parágrafo 2º do CPC, se você apresentar um pedido de tutela antecipada, você pode pedir, e o juiz pode designar, uma audiência de justificação. Então está aí o primeiro tipo de audiência do procedimento comum. O segundo tipo é a audiência de tentativa de conciliação ou mediação. O terceiro tipo é a audiência de instrução. E o quarto tipo, também é uma novidade do novo Código de Processo Civil, é a audiência de saneamento. Você conhece? Sabe para que existe esse tipo de audiência? É muito importante que você procure se informar. O artigo 357 do novo Código de Processo Civil, traz a finalidade desse tipo de audiência. Veja, na Justiça comum, então, no procedimento comum, você pode ter até quatro tipos de audiência. Mas já no Juizado Especial Civil, não. O procedimento único prevê só dois tipos de audiência. A primeira é a audiência de tentativa de conciliação, e se não houver acordo, a segunda audiência é a audiência de instrução. E já entrando no segundo ponto que eu anotei para vocês. No procedimento comum, dos quatro tipos de audiências que nós já acabamos de falar, apenas uma delas não é presidida por um juiz de direito, que é a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. Com o novo CPC, passou a ser prevista na Justiça comum a figura do conciliador ou do mediador. Então, essa audiência especificamente, das quatro, então, apenas uma não é presidida pelo juiz de direito. As outras três, sim. É o juiz de direito que preside, que faz a colheita da prova. Já no Juizado Especial Civil, é muito diferente. Das duas audiências previstas, nenhuma delas é presidida pelo juiz de direito. A audiência de tentativa de conciliação, ela é presidida pelo conciliador do Juizado Especial. E a audiência de instrução do Juizado Especial, ela é conduzida pelo juiz leigo, que normalmente é um advogado nomeado para essa função. Veja a diferença, então. É uma diferença significativa de quem vai presidir o ato. A segunda diferença, eu recuto como uma das mais importantes, está relacionada ao prazo para rolar as testemunhas. No procedimento comum, da Justiça comum, você tem o prazo de até 15 dias para rolar as suas testemunhas, depois que o juiz dá o despacho, marcando a audiência. Então, o juiz deu o despacho, designando a audiência para o dia tal, e esse despacho é publicado e você é intimado, você tem até 15 dias para apresentar o seu rolo de testemunhas. Se você não apresentar, não escrever o nome da pessoa, o endereço, toda a qualificação, você vai perder a oportunidade de rolar essa testemunha. Já no Juizado Especial, não. Não existe prazo para rolar a testemunha. As suas testemunhas, você leva elas na audiência de instrução. Não há necessidade que você mencione na petição inicial, que você vai apresentar essa e essa testemunha. Não há necessidade também, através de uma petição avulsa, que você informe quem são suas testemunhas, qual é o nome, qual é a qualificação. Basta que você as leve até o dia da audiência de instrução. Então, foi designada audiência de instrução no seu processo no Juizado Especial, você já entra em contato com as suas testemunhas e leve elas até a audiência. Mas se a minha testemunha eu não tenho contato com ela, é um policial, por exemplo, então você tem a obrigação no Juizado Especial de pedir, através de petição por juiz, a intimação nessas testemunhas. Mas você tem que pedir até três dias antes da dada da audiência. Não adianta chegar na véspera e peticionar. Juiz, eu quero que o senhor intime a minha testemunha. Você vai ter perdido o prazo. Veja, então, esse ponto muito importante que as pessoas confundem. Muita gente na Justiça comum acha que não tem que apresentar o rol de testemunha, mas tem. E no Juizado, se você apresentar o rol de testemunha, você não vai ter prejuízo nenhum. O importante é que você leve essas testemunhas no dia da audiência. Outro ponto que eu marquei aqui para poder passar para vocês. Na Justiça comum, na audiência de instrução, sempre há necessidade de comparecimento da parte quando ela for intimada para prestar depoimento pessoal. Caso não haja necessidade de depoimento pessoal, se você advoga, então, com o autor, mas o réu não pediu o depoimento pessoal do autor, você não precisa levar a parte para a audiência. Na audiência pode comparecer apenas o advogado. Não há necessidade do advogado estar acompanhando o seu cliente. Já no Juizado Especial Cível, sempre, em todas as audiências, é obrigatória a presença da parte. Por que isso? Porque no Juizado existe o princípio máximo da tentativa de conciliação. E a lei presume que, para que realmente saia a conciliação, é necessário que a parte esteja presente. Então, a lei nº 9.099 fala que é obrigatória a presença das partes, do autor e do réu, em todas as audiências no Juizado Especial. Já na Justiça comum, não. Se o seu cliente não for intimado pessoalmente para prestar depoimento pessoal, você pode falar para ele, ó, fique em casa que eu sou o seu representante, eu vou lá te representar na audiência. E o último ponto importante que eu anotei para falar para vocês, é que na Justiça comum, lá na audiência de instrução, só serão conduzidas as provas que foram requeridas e deferidas previamente. Você sabe que existe um momento em que você requer as provas da Justiça comum. E o juiz aprecia. Na hora que ele dá a decisão saneadora, ele decide se a prova oral é pertinente, se a prova pericial é pertinente. Então, na audiência de instrução, só vão ser produzidas aquelas provas que já foram pedidas e já foram deferidas. Já no Juizado Especial, siga ou não. É muito mais amplo. Você pode, inclusive, pleitear a produção de uma prova na própria audiência de instrução. Então, você vai chegar lá com a parte da audiência de instrução, vai levar as suas testemunhas, e lá mesmo na audiência você pode pedir para que seja colhido o depoimento pessoal da parte contrária. Não há necessidade de você fazer um requerimento prévio, por escrito, e ter esse requerimento deferido. Vejam, eu apontei aqui três ou quatro diferenças fundamentais, mas que as pessoas confundem muito. E essa confusão acarreta o quê? Perecimento do direito. Não adianta você não observar os prazos previstos em lei. Então, qual que é a dica que eu te dou? Conheça bem todos os procedimentos. Se você advoga em várias áreas, ou mesmo se você não advoga em várias áreas, mas eventualmente você vai ter um processo em uma área diferente daquela que você advoga com mais frequência, conheça bem os procedimentos. Porque se você não conhecer, você pode cometer um vacilo muito grande. É isso aí. No nosso próximo vídeo eu vou trazer outras diferenças de outros procedimentos, da área criminal, e muito mais para você. E se você gostou, por favor, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe com seus amigos, o conhecimento compartilhado faz com que todos nós cresçamos juntos. Um grande abraço.